Música Fala galera épica e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui da loja mais épica deste Brasil Exatamente você já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal e não esquece Na verdade eu que não posso me esquecer de agradecer a vocês O canal da épica que fez 10 mil inscritos, já passamos na verdade, estou muito feliz com isso Agora vamos para 15 mil, 20 mil, 30 mil, quiçá um dia, quem sabe aí, 100 mil inscritos Então por favor, ajuda aí, beleza? Então vamos lá Hoje vamos abrir este produto, a box do Vaporeon Porque, cara, é uma das minhas Evolutions favoritas Aliás, coloca nos comentários qual é a sua Evolutions favorita, beleza? Eu quero muito saber, coloca aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, eu já vou abrir aqui, ó Claro que esse produto tem onde? Na Epic Game Então vai lá no nosso site, ou então você pode ir na nossa loja física lá em São Paulo No bairro da Liberdade, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui Aê garoto, joga a caixa pra lá Galera, aqui está o Vaporeon GX 210 de HP A sua habilidade é Gotas Hidratantes Uma vez durante a sua vez de jogar, antes de atacar Você pode curar 30 pontos de dano do seu Pokémon aquático ativo Com 3 energias em colores, bate 40 a mais Este ataque causa 30 pontos de dano a mais Vezes a quantidade de energia água ligada a ele Então apesar do seu ataque ser energias em colores O bom mesmo é você utilizar energias de água, que aí você bate muito mais E aqui ele tem um Chuva de Cura GX Ele cura todo o dano de todos os seus Pokémon aquáticos, obviamente E aqui, claro, temos o nosso IVGX Código do Vaporeon GX Coloca lá no seu Pokémon que seja online e seja feliz Agora, galera, vamos abrir aqui os nossos pacotes E bora ver se eu vou ter alguma sorte aqui, né, velho? Vamos lá, então Bora abrir aqui o primeiro Isso aí, tiramos aqui, ó Um Vrixis Tiramos a formiguinha Durant Tiramos uma Rip Ninjask, boa Two Kennel Energia Psíquica E mais um código pra você Excelente Vamos lá, Trovões Perdidos O Booster da Lugia Enquanto isso, você aí já vai deixando o like no vídeo Se inscreve no canal aí, cara Muito obrigado pela sua audiência Lichwick Tangela Temos Syndaquil Opa, vai vir uma carta GX aqui, cara Temos Pingente de Fada E nossa, veio o Septile GX, papai Muito bom aqui, ó O Septile 230 de HP Ele precisa somente de uma energia do tipo grama aqui Pra usar o corte supersônico Bate 60 E eu descarto ainda uma energia especial do Pokémon ativo do oponente Boa Ele tem também aqui o Ciclone de Folhas Bate 130 Mova uma energia de grama deste Pokémon Para um dos seus Pokémon no banco Excelente E também tem o seu ataque GX Cura Silvestre Cure todo o dano de cada um dos seus Pokémon Que tiver energia de grama ligado a ele É tipo o que o Vaporeon faz Só que é de grama Muito bom Energia de água E mais um código pra você Coloca aí, véi Então vamos lá Agora aqui é Luz Proibida O Booster do Greninja E bora ver se a gente consegue tirar o próprio Greninja Apesar que a gente já teve sorte Nessa box aqui, né Little Froak Passou perto Aspur Tiramos um Clef Um Yuxi Tiramos aqui o Vivilon E código Pega aí, cara Ó, se você precisar pausar pra pegar o código Já pausa aí, beleza? Vamos lá Próximo Tiramos aqui, ó O Funky Kubishu Tiramos aqui o Wurple Tiramos outro pingente de fada Tiramos o Chato Tiramos o Ho-Oh Boa E aqui mais um código pra você Isso aí, cara Vamos agora para Sombras Ardentes O Booster do Ho-Oh Exatamente Vamos lá, então Primeiro que já veio aqui Foi o Charmander Boa Tiramos o Porygon Tiramos Meryl Tiramos o Wobbafat Charmeleon Dusclops E código pra você Pera aí Código pra você agora aí Agora sim E sobrou aqui 3 Sombras Ardentes ainda Então vamos lá Essa daqui é o Booster da Tapu Fini Então vambora Bora ver se a gente consegue aqui alguma coisa Temos Sandgast Temos Caterpie Vulpix de Alola Tiramos a Lara Tiramos aqui Malamar Boa Energia elétrica E código Beleza Mais dois pacotes Bora ver se eu vou ter sorte aqui Com o pacote do Mar Shadow Tiramos aqui um High Horn Agora vem um Halt Tangela Porygon 2 Olha mano Que sorte é essa Tiramos o Machamp GX Cara Que isso Vé Ó Essa box do Vaporeon Realmente Veio muito épica Veio Além do Vaporeon Além do Eevee A gente tirou aqui O Machamp E também o Sceptile GX Cara Realmente A gente tá com muita sorte Foi uma das melhores Box que eu já abri Na minha vida mesmo Porque veio muita carta rara aqui Na moral Em relação a quantidade Realmente Eu tive muita sorte Último booster É um Tynamo Temos aqui um Krabowler Temos Inkay Temos Simseer Metapot Caterpie E Finalizamos Com este código Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você realmente gostou Não esquece Deixa o like no vídeo Que é muito importante Cara Passa na nossa loja Link na descrição Do vídeo E também se você puder Passar na nossa loja física Não esquece Lá em São Paulo Bairro da Liberdade Na Rua da Glória Beleza Então é isso Falou Até mais E Tchau Tchau